Música Oposição e situação voltaram ao confronto nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa em virtude de denúncias de escutas ilegais. Os deputados oposicionistas acusam o governo de patrocinar a rapongagem. Já os aliados do governo alegam que os grampos fazem parte de partidos da oposição, como o PSTB. Entenda essa discussão na reportagem de Rogério Wenceslau. O assunto dos grampos telefônicos, que já foi alvo de muita polêmica no Acre, estava esquecido há pelo menos um ano. Voltou aos holofotes na semana passada, depois que o governo decidiu suspender o uso de telefones oficiais por secretários de Estado durante o período eleitoral. Era a munição que faltava para a oposição iniciar uma sequência de ataques ao governo. Nesta quarta-feira, o assunto chegou à Assembleia Legislativa. Os deputados da oposição argumentam que grampos telefônicos só podem acontecer com autorização da Justiça e acusam o governo de fazer escutas ilegais em telefones de políticos, empresários e até jornalistas. Eu estou aqui com o jornal aberto, o jornal A Gazeta, edição do dia 3 desse mês. Ele afirmou categoricamente que todas as conversas dos celulares funcionais são gravadas. O medo que se tem, e eu não sei se acontece com todos vocês, mas quando eu ligo para alguém, o cara diz, olha, eu não vou falar no telefone porque está grampiado. Como é que a gente sabe que está grampiado? Então está um medo, está um terror e não precisamos acabar com isso, não precisamos botar ponto final nisso. Porque nós vivemos por um Estado de direito democrático. No ano passado, o governo do Estado baixou um decreto instituindo uma comissão para gerenciar o uso do Guardião, o equipamento eletrônico capaz de gravar conversas telefônicas. Essa comissão seria formada por integrantes dos três poderes e do Ministério Público. Agora o assunto voltou à tona, influenciado também pelo debate eleitoral. Oposição e situação fazem de tudo para ganhar crédito junto à opinião pública. A oposição pede que o Ministério Público entre no caso, para que seja feita uma perícia no equipamento. Só assim, segundo os deputados, seria possível saber quem estaria sendo monitorado e se existe autorização da Justiça para fazê-lo. Nesta quinta-feira, o governo do Estado tentou inverter o jogo. Publicou uma nota nos jornais levantando suspeitas de que lideranças do PSDB é que estariam praticando escutas ilegais no Acre. Uma pessoa que presta serviço no comitê majoritário do PSDB procurou uma autoridade do governo e pediu para ser ouvida de que tinha provas de que havia escutas de autoridades do Acre ligadas ao governo e à administração municipal, aparentes de autoridades, inclusive apresentou fotos de um aparelho. Fotos de um aparelho. O que o governador fez? O secretário estadual de segurança pública, Reni Graebner, foi à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Não falou com a imprensa, mas se reuniu a portas fechadas com deputados da base aliada e com o líder do governo na Assembleia, para instruí-los sobre como agir na defesa do governo. Legenda Adriana Zanotto